Vou enfeitar hoje essa vasilhinha aqui, que eu ganhei com os biscoitozinhos, tá bom? Vou colocar as minhas florzinhas, gente, tenho vários modelinhos de florzinhas, vou colocar minhas florzinhas, minhas coisinhas aqui, certinho? Então, vamos lá. Pra isso, eu vou usar esse aqui, ele tem, ó, 7,5 por... 7,5 por 28. Dois círculos de 8. Esse aqui é pra enfeitar. Também tá aqui. 29 centímetros. O círculo grande. Agora eu tiro isso tudo daqui. O círculo grande com 12,5 centímetros. Tirando, tirando. E esse aqui, ó, ele tem, ó... 30... 60... 60... 71 ficou. Bom, peguei aqui um retalhozinho e mais essa sobra. Isso aqui é uma sobrazinha, tá? De um pedacete aqui. 3,5 centímetros por... 5,5. Só pra mim fazer assim, gente, ó. Aí eu vou passar aqui. Passar aqui por dentro. Pra fazer uma... Pera aí. Ó. Eu passo por dentro. Assim a gente vai fazer meu lacinho. Cabelinho. Aproveitar material. Aí eu vou passar aqui mais uma vez. E finalizo aqui. Tá vendo? Pronto. E aqui eu vou colocar aqui no meio. Tá? Vou passar uma colinha. Daqui a pouquinho eu vou passar no meio. Tá? 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 Vou só fazendo aqui meu fuchico. O outro eu já vou trazer assim, que é do mesmo jeitinho. Tá? Mesmo tamanho. Tá? Tirar aqui o excesso. Ó. Então, esse aqui é enchimento. Podem colocar algodão, restinho, tá? Tá aqui. Tá aqui. Tá? Pronto, ó, já volto. Prontinho, ó, tá aqui os dois, já fiz alguns cabelinhos, o rostinho já dei aquela, ó, do mesmo jeitinho da mãozinha e vou finalizar aqui com vocês, ó. Vou colocar e vou fechar. Tentem que colocar aqui nessas costuras o máximo que vocês puderem. Vamos ficar mais redondinho. Então, vamos lá. Tentem que colocar aqui. Vou finalizar aqui e vou pegar, colocar mais linha pra me terminar bem aqui, tá? Vocês não se preocupem muito em fechar isso aqui atrás, não, porque não vai dar pra ver. Deixa eu cortar e pegar mais pra gente finalizar. Vamos lá. 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 Ó, eu não vou puxar. Pra fechar, tá? Não vai mostrar, eu tô só fechando pra deixar mais firme. Gente, é incrível, com todo trabalho meu, eu tenho que enganchar a tesoura. A pessoa é desastrada. Prontinho. Ó, esse aqui a gente vai franzir, então vamos lá. Vocês coloquem mais ou menos um centímetro abaixo pra não estragar, tá? E vamos fazendo assim, ó, até o final. Pra não ficar muito retinho e nem muito franzido. Tá vendo? Pra gente arrumar. Peguei esse aqui pra fazer o detalhe em cima. E esse aqui a gente não vai fuchificar, a gente vai colar. Só um minutinho. Tá faltando só esse daqui. Esse daqui a gente também faz nosso fuchico até o final. É só sobe e desce, tá, gente? Ó. Passa aqui, ó. Puxo. Aí aqui eu dou mais um pontinho pra finalizar. E finalizamos. Agora vamos tirar o excesso e começar a montar. Agora, ó, vou levar o papo a montar. Ó, esfriou tudo. A gente já, com a ajuda da tesoura, vai fazer assim. Vou fazer assim. E aí? 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 Ó, aí eu vou fazer o seguinte. Vou cortar um pouquinho aqui, ó. Assim. Ó. Vou fazendo assim. Eu vou colocar tudo aqui e já volto. Ó, ficou assim. Quem é que achou que ficou fininho, pode fazer maior, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ó. Ó. Esse plástico aqui, ele é bem duro. Ó. Agora, ó. Vou dobrar aqui pra baixo e vou passar uma colinha aqui pra colar bem aqui o nosso vestido, ó. Tá vendo, ó? Pra dar um acabamento legal. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui o vermelho pra dar todo aquele tcham que toda princesa merece. Pronto. 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 e eu vou cortar ó Ó, prontinho, tá aqui, por aí. Eu dei esse rosinha aqui, que eu achei, tava achando muito simplesinho, e eu tenho, tá, gente? Se você tiver algo parecido, uma renda, qualquer coisa, pode colocar, não precisa ser igual. O importante do artesanato é fazer com o que vocês têm. Então, sempre façam aquilo com o que vocês têm, é ganhar dinheiro com o que já têm, sem gastar mais. Dá mais um pinguinho de cola bem aqui. Aqui, ficou, ó, vou passar o pinguinho aqui, e vamos fazer assim, ó, igual nós fizemos no vestido. Agora, a gente vai passar por cima aqui, e vamos colar aqui, ó, tá vendo? Colei aqui, seguro um pouquinho, ó. Aí, eu vou dar um pinguinho aqui, só pra não sair de novo, ó. Pronto. Segundo, minutinhos. Aí, eu vou dar um pinguinho aqui, só pra não sair de novo, 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 só pra não sair de novo. Mesma coisinha, ó. Mesma coisinha, ó, pulir cá dentro, vou passar a cola, ó, e segurar. Do lado de cá, ó, pulir cá dentro, ó. Do lado de cá, pulir cá dentro, ó. E vamos colar aqui a mãozinha. Novamente, ó. Aí, ó. E vou encaixar aqui embaixo, novamente, igual fiz com o outro, ó. Se vocês quiserem até o final, ó. Se vocês quiserem até o final, podem, ó. Pegar mais um pinguinho bem aqui. Pronto. Ó. Olhei. Ficou assim até agora, a mãozinha, tá vendo? Ó. Agora, eu vou deixar aqui do ladinho, vamos montar a cabecinha. Preciso fazer assim, pegar a lã e fazer assim, eu vou medir. Ó, desse tamanho aqui, eu acho que vai ficar legal. Pronto. E vamos pegar uns 20 pedacinhos desse. Tá bom? Então, vamos lá. Cortando. Ó. Vamos fazer assim, até completar uns 20, 25. Certinho? Agora eu vou. Pronto. Tá aqui um tanto que eu queria, deu 25. Vou pegar, ó, fazer um nozinho aqui na ponta. E outro aqui na ponta. Deixa eu ver. Acho que desse tamanho aqui vai ficar... Isso. Ótimo. Aí eu vou cortar só aqui minhas pontinhas, ó. Tá vendo? Ficou assim um pouquinho rebelde. Peraí. Agora vamos montar. Vou medir aqui o meio, ó, pra montar. Ó. Nossa querida, está assim por enquanto. Deixa eu passar um pouquinho de cor aqui. E mais um pouquinho aqui. Pronto. Aqui atrás eu quero fazer com esses cabelinhos aqui, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.